O que perguntas vocês têm antes de nós continuarmos? Eles fizeram essa mesma pergunta, mas eu vou botar na Colômbia. Como obter a renovação da mente? Está pronto? Você quer anotar aqui? Eu vou contar para vocês, então, por favor, anotem. A primeira coisa é que você precisa entender que você precisa ter a sua mente renovada. E eu acho que muitos de vocês já estão começando a entender isso, a perceber isso, né? Segunda coisa, você precisa fazer um compromisso de renovar sua mente. Não vai acontecer só porque você pensa nisso. Você precisa ser intencional. Terceiro, você precisa entrar naquela estrada de ser uma pessoa que aprende para o resto da vida. Existe uma diferença entre escolaridade e educação. E a maioria de nós vai para a escola, mas nós não somos educados. Eu tive 12 anos de escola, 5 anos de universidade e 1 ano de escola superior. Muita escola. Muita escola. Mas quando eu cheguei lá e lá abri na Suíça, onde eu aprendi essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, eu percebi que eu nunca havia tido um pensamento na minha vida. Eu tinha ido para a escola, mas eu não havia me ensinado a pensar. O que a escola fez, o professor ensinava, e ela me dava provas. E o que ela queria que essa prova fizesse, era ver se eu tinha aprendido aquilo que ela havia me ensinado. E quanto mais você aprendesse aquilo que a sua professora te ensinava, maior a sua nota. Isso não é educação. Isso é escola. Escolarização. Então eu tinha 25 anos, com 16 anos de escolarização e nenhuma educação. E eu vim a perceber isso. E eu falei, Senhor, eu preciso virar uma pessoa que vai aprender para o resto da vida. O que significa que você nunca para de aprender. O que significa que a sua educação não termina até que você morra. Você precisa entrar nessa estrada, nesse caminho, de ser uma pessoa que vai aprender para o resto da vida. Você precisa começar a fazer perguntas. Você precisa desenvolver um espírito de inquisição. A maioria das escolas e a maioria dos pastores não querem que você pense. Eu ouvi pastores dizerem, não façam perguntas. Simplesmente creiam. Eu ouvi líderes de ministérios dizerem, Vai além da mente. Faça a tua mente. Deixa Deus falar direto ao seu coração. Deixa Deus falar direto ao seu coração. Eles ensinam a não pensar. Quando uma criança é jovem, qual é a pergunta que elas mais fazem? Mais do que qualquer outra pergunta. Por quê? Por quero dizer, se você teve um filho. Eles perguntam por que, o tempo todo? Nós somos, nós nascemos, com essa pergunta dentro de nós, porquê? O que acontece quando você chega a fase adulta? Você não faz mais essa pergunta. porque eles falaram que não era para fazer essa pergunta então você precisa ser uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai aprender a vida toda você precisa pensar independentemente próximo seria bom se você começasse a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse existem duas maneiras de ler a Bíblia se você pensar na Bíblia como uma floresta uma maneira de ler a Bíblia é você estar dentro da floresta e você olha para essas árvores individuais na floresta isso é quando a gente olha esse versículo aqui, outro versículo ali, outro ali e isso é muito bom, a gente precisa olhar versículos específicos individuais então a outra maneira de olhar para essa floresta é você sair da floresta em cima da montanha e olhar essa floresta de fora onde estão os rios, onde estão os lagos onde estão as rochas, onde estão os mares, onde estão as meias esse é um olhar muito diferente da floresta então um é você estar dentro da floresta e o outro é você estar fora da floresta e a perspectiva de fora da floresta ela te dá a perspectiva da cosmovisão que é o assunto dessa semana o que significa ser humano? qual que é a natureza da natureza? qual que é a natureza do tempo, da história? esses são os componentes da cosmovisão que você não consegue ver quando você está dentro da floresta então vocês precisam começar a ler a vida de gênesis a morariz e começar a ter essa perspectiva maior depois você precisa ler pessoas que entendem a cosmovisão vocês podem ler livros que eu escrevi existem muitas pessoas hoje escrevendo sobre cosmovisão e você pode começar a ler os livros dessas pessoas também ler também autores cristãos que escreveram há 100 anos atrás porque geralizando eles tinham uma cosmovisão mítica e a maior parte dos cristãos que escrevem hoje em dia eles têm uma cosmovisão dualista mas alguns dos autores antigos eles têm uma cosmovisão mítica é que eles têm uma cosmovisão será que está no cinco, seis ou no sete? seis seis, ok o que é o próximo? é band-together com outros cristãos que entendem a cosmovisão band-together se junte com outros cristãos que entendem qual a sua opção. Conversem juntos. Compartilhem o que vocês estão aprendendo. Desafiem uns aos outros. Forma um grupo pequeno de homens e mulheres que querem pensar como cristãos. E provavelmente o último é começar a estudar a Bíblia vocacionalmente. A maior parte de nós estuda a Bíblia devocionalmente. E isso é bom. Porque é um livro devocional. Mas esse livro também é o manual do proprietário. Você pode estudar esse livro sobre negócios. Sobre arte. Sobre saúde. Mas a gente não pensa nesses temas. Mas qualquer que seja a sua vocação, begin to study the Word of God, ok? E a gente é estudar a palavra de Deus vocacionalmente. You know, we've just come out with an app that you can actually look at the Bible. You can do a Bible search and find everything that the scriptures say about family. Now this is a new tool that was created in YWAM. But it is based on this idea that this is the owner's manual. What is an owner's manual? What is an owner's manual? O que é o manual do proprietário? A gente vai saber como funciona. Shows you how it works. Yeah, shows you how it works. Te mostra como funciona. You buy a motorcycle. Você compra uma moto. You get an owner's man. Você pega o manual do proprietário. Buy a refrigerator. Você compra uma geladeira. Tem o manual ali de instruções. And a man or woman who designed the refrigerator wrote a book to tell you how it works. E o homem ou a mulher que fez aquele refrigerador vai te dar o tempo de livro e ele escreve para você saber como ele funciona. This is the owner's manual. Esse é o manual do proprietário. So, begin to think vocationally. Então, comece a pensar vocacionalmente. You're an artist. You're a healthcare worker. You're a healthcare worker. You're an agriculturalist. Você trabalha com agricultura. You're an architect. You're an architect. What can you learn from this word about your location? So, these are seven different things that you can do. The question is What's the question? What is the question? What do you think you can do? Essas são coisas que você pode fazer to help you begin to think world visually. Para te ajudar a pensar em cosmovisão. What's the question? Qual que é a pergunta? How do you act? Why was I created? No. 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 That's what we're talking about. Sobre isso que a gente está falando. But what's the question? Qual que é a pergunta? Quando vai começar? When is it going to begin? Yeah. Are you going to begin? Sim. Vocês vão começar? This week? Essa semana? You can do it. Another question. Uma outra pergunta. Will you begin? Você vai começar? So you go away now with a list of seven things to do. Vocês podem sair aqui dessa sala com uma lista de sete coisas para fazer. Ah, eu tenho essa lista. This is cool. But will you do it? É uma escola, né? Mas você vai fazer isso. Because you can walk out of this class at the end of the week. E você pode sair dessa sala de aula no final da semana e falar, nossa, essa aula foi muito legal. Eu aprendi algumas coisas e você pode não fazer nada. Você pode fazer isso. O que você vai fazer? Então, vão para a cama hoje à noite e pensem nessa pergunta. O que você vai fazer? Boa pergunta. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei. Eu não sei. Mas o que você vai fazer? Em tudo o que ele tem ensinado 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 onde entra a parte compocível do coração onde entra a parte compocível do coração? Porque dele procede as fontes de Deus. Porque os sources of life come from a death war. Então essa assimilação eu entendo meio que sim eu não vou entender mas meu motor de aranha vai ser esse coração para que at some point it's going to be that part which is the source of life Jesus said we're to love him with what? Jesus falou para a gente chamar ele com o que? todo o nosso coração toda a nossa alma nossa mente e a nossa força houveram cristãos no passado que amaram Deus com todas as suas mentes mas não com todo o seu coração esse não é o problema hoje a maioria dos cristãos hoje eles amam a Deus de todo o coração mas eles não amam toda a sua mente então quando vocês me escutam falar isso é uma correção de onde a maioria dos cristãos estão hoje se eu estivesse lá na Alemanha eu estaria trazendo uma mensagem muito diferente eu estaria trazendo uma mensagem muito diferente mas a gente precisa se certificar de que eles estejam conectados na nossa vida e pessoas que são cristãos de coração realmente precisam se tornar equilibradas e pessoas que são cristãos de mente também precisam se tornar equilibradas a manifestação do comportamento de um cristão ela está revelando o coração dele e a mente dele então é por isso que eu fiquei nessa dor e essas eu acho que se você, por exemplo se você for para a África a África é uma bagunça hoje e tem muitos cristãos eles vão para a igreja e eles cantam como eu nunca vi ninguém cantar os africanos cantam eles adoram a Deus o coração deles está pegando fogo e eles estão morrendo e as nações estão morrendo porque eles pensam como animistas então eu diria para vocês tomem cuidado para vocês não separarem o coração da mente porque a gente tem que amar a Deus todo o nosso coração e de toda a nossa mente tá bom? Jim can I just add one you can add ten things just one the words of love the Lord with all your heart all your mind all your strength yeah you must do that through the spirit para você amar a Deus todo o seu coração de toda a sua mente você deve fazer isso através do espírito ele te integrou integrando tudo under the life of Christ em mim ele te integrou e integrou todas essas coisas sobre a vida de Cristo mas eu conheço muitos cristãos que os cristãos que os livros não estão integrados sim, claro sim, claro vocês sabem o que eu acho que é? eles fizeram uma lavagem cerebral com a epistemologia do iluminismo que é totalmente materialista então a gente acha que tudo que é inteligente é materialismo and everything else is sort of not very smart but it feels good e todo o resto não é que é um inteligente mas é uma coisa que faz a gente se sentir bem tá certo faz a gente se sentir bem e se a gente se sentir bem então deve estar certo obrigado obrigado ok, uma ou duas mais perguntas uma ou duas mais perguntas uma situação na igreja brasileira eu sei a situação na igreja brasileira que ela está com a congregação dizendo Jesus vai voltar eles têm uma brecha que diz Jesus vai voltar não importa como vai o mundo ou como vai o mundo ou as pessoas a gente tem que estar preparado para essa pobre ou o arrebatamento ou o arrebatamento eles estão inspirando essa ponte eu sei e não é só no Brasil é uma mentalidade na igreja ao redor de todo mundo a gente está esperando Jesus e a gente está olhando para as nuvens e Jesus deu algo para a gente fazer ele disse discipulem as nações ele tem uma tarefa para nós mas a gente está muito ocupado esperando eu descrevo isso como uma teologia que a gente tem de espera e Jesus poderia voltar a qualquer momento mas ele pode levar mil anos para voltar então a gente deve viver com essa expectativa mas nós devemos planejar para que ele não mostre aquele que vive só em um ano Martin Luther put it this way and I read this quote when I was in my early 20s and I thought this guy is as stupid as you can get eu pensei esse cara esse cara é muito burro Martin Luther he wasn't stupid ele não era burro a gente mais mas isso mostra para vocês o quão burro eu era por achar que ele era burro e ele falou se eu soubesse que Jesus estava voltando amanhã eu plantaria uma árvore hoje o que você faria isso quanto tempo leva para uma árvore produzir fruto algumas árvores produzem fruto em um ano quanto tempo demora uma oliveira para produzir fruto cinquenta anos se você soubesse que Jesus estava voltando amanhã por que você plantaria uma árvore hoje e anos mais tarde quando eu aprendi essas coisas que eu estou compartilhando com vocês eu percebi que Deus tinha dado para a gente uma tarefa de plantar árvores e o que Luther estava falando se Jesus tivesse voltando amanhã ele gostaria de encontrar gente fiéis àquela tarefa que Deus deu para nós ele não gostaria que Jesus encontrasse essa pessoa esperando o que você descreveu é comum em todo o mundo tem uma mais uma isso que ele acabou de falar isso para o mesmo pagamento para aquele que começou a trabalhar e o que ele queria que aquelas pessoas fizessem que ele pegassem aquilo que ele deu para eles usassem aquilo aplicassem aquilo a gente a gente não deve enterrar o dinheiro no chão na guerra muitas pessoas pegam o dinheiro o capital que Deus deu para elas e eles enterram aquilo por que Deus deu capital para você porque ele quer que você invista pelo reino dele o senhor está te dando dons talentos e habilidades alguns tem o dom da arte outros matemática esportes línguas e esses dons foram dados para nós com propósito o que Jesus vai te perguntar ou te pedir quando ele voltar o que você fez os dons os talentos e as habilidades que eu te dei e não vai falar para ele ah eu estava com medo eu enterrei eles ele quer ver o que você fez com eles como que você avançou o reino dele com os talentos e os dons que ele te deu irmãos e irmãs isso é hipocante porque o reino está vindo e Deus chamou vocês para fazerem parte do avanço do reino e ele capacitou vocês para contribuírem para a vinda do reino dele ok boas perguntas boas perguntas agora agora eu não sei quantos de vocês já viram essa árvore eu sei que ela já passou por toda a jocu eu mostrei essa árvore na primeira qual que eu fiz com a Darlene e desde então sempre onde eu vou as pessoas falam isso é da árvore da Darlene então a Darlene realmente gostou dessa árvore e ela tem usado isso em todos os lugares que ela ensina eu estou muito contente eu acho que não deveria roubar o crédito dela eu não deveria roubar o crédito dela ok eu provavelmente isso foi alguém de alguém não sei quem não sei onde eu consegui isso talvez eu criei não sei mas ideias elas tem consequências ou ou eu vou usar isso e eu vou title it the roots produce the fruit e outras vezes eu trovo o título eu coloco assim as raízes produzem os frutos as raízes da árvore represent representam o sistema de crenças do povo as pessoas o tronco da árvore são os valores que vêm desse sistema de crenças os galhos da árvore this this is the behavior that comes from the value system the fruit are the consequences of the behavior são as consequências do comportamento então se o sistema de valores de uma cultura diz que os homens são superiores as mulheres esse sistema de valores cria comportamento homens tratam mulheres como objetos homens batem em mulheres homens estumbram mulheres esse é o comportamento que vem desse sistema de valores e esse comportamento tem consequências eu estava aqui no Brasil uns anos atrás eu acho que eu comentei com vocês vão ter que duas mulheres jocumeiras me levaram para o lixão onde elas estavam trabalhando e uma dessas jovens me contou a história da família dela ela disse que ela e a mãe dela ela e a mãe e a mãe ela eles tiveram oito filhos e depois do oito filho ter nascido o pai abandonou a esposa dele e as oito crianças quais são as consequências disso para aquela mãe e para os filhos dela no Brasil uma mulher com oito filhos sem marido o que isso significa? P-O-B-R-T-Y P-O-B-R-E-Z-A Pobreza significa pobreza daí ela disse o meu pai é machista então ele passa pela comunidade pegando meninas da minha idade a idade dessa moça e ele gravida essas moças para mostrar que ele ainda é homem que ele ainda consegue fazer e daí depois de engravidar essas mulheres ele sai da vida dessas mulheres e ele vai encontrar uma outra jovem o que isso significa para essa jovem e para o filho dela? Significa pobreza então as mulheres são inferiores do que os homens os homens tratam as mulheres como inferiores e isso tem consequências e essas consequências são a pobreza ideias tem o que? consequências consequências a raiz produz o fruto agora como que as ideias elas se espalham elas se espalham de três maneiras primeiro elas se espalham de forma horizontal elas se espalham por todo mundo Jesus entendia isso quando lá em Atos ele falou para os discípulos dele que eles deveriam ser testemunas dele em Jerusalém e daí onde? e aí? Brasil até os confins do mundo ideias se espalham ao redor do mundo e Jesus entendia isso ideias também se espalham através do tempo elas se movem de uma geração até a outra eu estava compartilhando essas coisas lá na Ucrânia alguns anos atrás numa base de Jocum eu amo a Jocum vocês conseguem entender a gente conhecido muito na Jocum e depois da aula uma jovem veio falar comigo e ela falou Daryl eu tenho uma ilustração para você e ela falou Daryl eu amo fazer roast beef e eu faço um roast beef muito gostoso sempre que eu estou fazendo esse roast beef meus amigos gostam de mim na minha casa e uma noite eu estava fazendo uma festa de roast beef e uma das minhas amigas perguntou qual era o segredo do meu roast beef eu pensei sobre isso falei ah não tenho certeza a amiga falou não mas estava muito bom qual que é o segredo ela falou ah eu acho que eu corto o final do assado antes de cozinhar as partes ela falou era assim que minha mãe fazia e por que sua mãe fazia desse jeito eu não sei ela só fazia assim então ela falou pergunta para sua mãe então ela foi perguntar para a mãe dela e a mãe dela disse o que a mãe dela disse era assim que minha mãe fazia e por que a vovó fazia desse jeito eu não sei por que você não pergunta para ela então a próxima vez que ela foi na casa da avó ela perguntou para a avó dela por que você cortava a parte final do assado de cozinhar ela falou querida eu tinha uma panela muito pequena e eu não conseguia colocar a carne inteira na panela por que a gente faz as coisas que a gente faz a gente não sabe é como os nossos pais fizeram como os nossos avós fizeram e muitas vezes nós vivemos a vida sem examinar a gente não examina por que a gente faz as coisas que a gente faz mas se aquilo que nossos pais e nossos avós fizeram nós somos abençoados por essas coisas mas se o que eles faziam não era bom nós recebemos a maldição dessas coisas eu lembro dessa organização que eu trabalhei no 27 anos comida para os famílios a gente trabalhou em uma das áreas mais pobres da Guatemala com as pessoas mais pobres ali daquela região eles eram chamados dos Pocantins e eles eram muito fatalistas e essa organização estava trabalhando ali na comunidade deles a visão mundial estava trabalhando ali a visão mundial gastou milhões de dólares nessas comunidades e a comida dos famílios também gastou centenas de milhares de dólares e a visão mundial saiu de lá porque não estava havendo mudança e a comida dos famílios estava pronto para sair de lá essas pessoas eram muito pobres elas moravam em uma região muito pobre eles tinham uma terra ali muito pobre e o solo então essa organização foi lá para ensinar para eles novas técnicas de agricultura para que eles pudessem melhorar o solo deles e as plantações deles e sabe o que as pessoas disseram a gente não quer fazer isso porque não era assim que os nossos pais faziam a solução do problema estava bem diante deles havia uma solução técnica que permitiria que eles plantassem mais comida para que os filhos tivessem uma nutrição melhor e não somente eles poderiam ter melhores comidas para os seus filhos mas eles teriam mais comida para ganhar dinheiro para comprar sal açúcar maionese mas qual que era o problema não era assim que os nossos pais faziam eles não queriam tentar nada novo as ideias elas passam de geração para geração e se elas são boas a próxima geração é abençoada e se elas não são a próxima geração pode passar fome terceiro as ideias elas passam verticalmente elas se difundem nas culturas quando Jesus deu a grande comissão em Mateus 28 ela é diferente daquela grande comissão que ele deu em Atos 1 em Acts a grande comissão era levar o Evangelho ao redor do mundo em Atos a grande comissão era levar o Evangelho ao redor do mundo essa é a comissão horizontal em Mateus era discipular nações ensinando as pessoas a obedecer em tudo o que eu mantei essa é a comissão vertical porque Deus quer ver o Evangelho transformar a sociedade porque Deus quer ver o Evangelho transformando sociedades então o Evangelho pode se espalhar ao redor do mundo e a Jocum ela faz isso excepcionalmente bem essa é uma das razões pela qual eu amo a Jocum é porque vocês têm um coração evangelístico de ver o Evangelho espalhado ao redor do mundo mas o Evangelho deve também penetrar a cultura e é sobre isso que a gente está falando essa semana como que as ideias se espalham pelas culturas muito devagar devagar muito devagar você é tão pessimista não, eu sou otimista eu amo virar aqui porque eu amo esses grupos que o Jimmy junta mas eu também amo o Jimmy é só falar grava a gente gosta de fazer essas trocas então além de muito devagar como que as ideias se espalham esse gráfico muitas pessoas acham esse gráfico aqui útil porque as ideias elas começam através do inter-intelectual essas são pessoas que amam pensar elas amam perguntas elas questionam tudo e elas amam ideias novas e pessoas como essas geralmente são encontradas em universidades algumas são encontradas em monastérios mas essas pessoas gostam de se negativar então essas pessoas gostam de se negativar com ideias e elas falam essas ideias e elas falam essas ideias elas escrevem sobre essas ideias e as próximas pessoas a pegarem essas ideias são os que eu chamo de os artistas esses são os artistas eles são os cantores os cantores os compositores os que escrevem peças aqueles que fazem filmes os poetas os pintores e os artistas e os artistas e eu costumava falar da seguinte maneira eles tem antenas grandes saindo das suas cabeças pra pegar essas novas ideias que estão vindo hoje eu falo sobre eles eles tem aquelas antenas satélites na cabeça sabe eles tem aqueles satélites que pegam essas ideias nas contas de ar e eles tomam consciência dessas ideias antes das outras pessoas e eles escrevem canções sobre essas ideias eles escrevem poemas eles escrevem roteiros de filmes então os artistas pegam essas ideias e começam a transmitir e começam a transmitir da cultura maior e conforme essas ideias elas se espalham para essa cultura maior então os profissionais pegam essas ideias e transformam elas em leis eles criam instituições que refletem essas ideias eles criam instituições que refletem essas ideias eles construem estruturas na sociedade que refletem essas ideias então os profissionais pegam essas ideias e transformam elas em coisas então os profissionais pegam essas ideias e transformam elas em coisas então a pessoa comum eu e você vivemos dentro da estrutura dessas leis dentro do contexto das instituições e das estruturas da sociedade e assim que as ideias se espalham desde o teórico para o prático da teoria para a prática e se você está morando em uma nação onde existem leis que não são justas você sente o peso dessas leis injustas se você vive em uma nação onde os homens podem ir para os banheiros das mulheres e as mulheres podem ir para os banheiros dos homens você tem que viver dentro desse peso dessa instituição dessa estrutura agora eu gostaria que a gente tirasse alguns minutos para olhar para esses artistas para olhar para esses artistas os baladeiros meal porque não eu não eu vou lá eu vou Eu acho que seja bom traduzir baladeira, porque para nós, baladeira, é alguém que vive uma vida boêmica, né? Acho muito melhor você estar falando do artista. Não importa o que você diz, Dero. Sim, mas você está descrubindo o seu tradutor. Então, no, é só que baladeira não traduzir bem no português. É só que alguém que tem um homenagem de vida. Então, ele estava usando artista. Eu uso o palavra baladeira. Eu uso essa palavra. Machistas. Para falar sobre cristãos. Cristian artists. É artistas cristãos. Que falam profeticamente a culturas. Eu não sei que termo melhor você deveria isso, mas uma igreja é essa palavra baladeira. Os homens viajavam pela Europa e na Europa. E eles tocavam seus instrumentos musicais. E cantavam baladas. Eles contavam histórias através da sua música. Ou eles faziam teatros ali no centro da cidade. Dramas que transmitiam histórias. E essas pessoas eram chamadas de baladeiras. Porque eles estavam usando essa forma de arte para contar histórias. Então, se você come up with me... Oh, bom. Ok. 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 Essa é uma frase do Andrew Fletcher. Eu vou ler, né? Para caso vocês não estejam bem ou entenderem a minha letra. Deixe-me fazer as músicas de uma nação e eu não me importo com quem faz as leis. Eu quero que vocês conversem aí nas mesas de vocês. O que é que o Andrew Fletcher entendeu? Deixe-me fazer as músicas de uma nação. E eu não ligo para quem faz as leis. O que é que ele entendeu? So, take 5 minutos para entender. Eu vou deixar as 5 minutos para as leis. Ok. O que é que o Andrew Fletcher entendeu? Ok, gente. O que é que o Andrew Fletcher entendeu? O que é que o Andrew Fletcher entendeu? Quando as pessoas começarem a pensar a respeito de algo, logo virão as palavras e os hábitos em relação àquilo se tornaram leite. Mais alguém? Nós estávamos conversando aqui e ouvimos o que aconteceu no Brasil. Os músicos faziam canções para expressar as vezes a música que eles usam, expressar as palavras. A palavra estava acontecendo, mas o governo não entendia as palavras. Eles estavam influenciando. Então, a gente quer ver o que eles... O cara que eu tenho nessa frase é isso. A gente pode explicar o que a lei diz. A gente poderia explicar o que a lei diz. Ok, ok, bom. Back here. Lá atrás. Muitos entendem que a lei, que é o campo racional, vai entender que a lei é o campo racional. E a música é o campo racional. E a música é o campo emocional. E a música tem o poder, mais que é usada lá em música. E as pessoas usam lá em música. Então, ele estava falando, tipo Lucifer, ele conseguiu ouvir um texto no céu com a música. E a música tem o poder. Então, a música tem o poder. Lúcia tem o poder. Então, ele estava chorando. Lucifer estava chorando. Estava chorando? Não estava chorando. Não estava chorando. Tem o poder que... Comunicação é o poder que... O que é o Fletcher está falando? Ele está dizendo que a música, ela discipula uma nação. E é de uma forma muito sutil. Deus é o inferiço na minha vida de uma ex-metrologia. Eu tenho uma experiência em minha vida. Eu vou apresentar um CD no Brasil e eu vou apresentar um CD no Brasil e eu vou apresentar um CD. Agora alguém disse, se você quer saber como vai ser a vida da próxima geração, escuta a letra das músicas que as pessoas nessa geração estão escutando. Eu estava em uma conferência de artistas textas. Uma conferência de arte cristã lá no Colorado há uns anos atrás, mais ou menos. E eram a maioria dos artistas de música cristã. Mas tinham alguns ensalinos, poetas. Mas principalmente cantores e compositores. Então tinham mais ou menos 450 cantores e cantores cristãos. E uma tarde, eu fui pedir para participar de um painel de discussão. E tivemos, em nossa sessão, 60 cantores e compositores. E o primeiro homem nesse painel tinha três cantores e eu. E todos esses eram pessoas que cantavam em shows para milhares de pessoas. E eu canto só no chuveiro. Então eu não estava ali no mesmo nível deles. Mas o primeiro homem que falou... Ele mencionou que a cantora Madonna estava no Japão aquela semana. E os japoneses estavam pagando mil dólares por ingresso para ouvir ela cantar. É muito dinheiro? E isso, gente, é 15 anos atrás. É muito dinheiro até para um norte-americano. Mas não era muito dinheiro para os japoneses. Os shows dela estavam todos lotados todas as noites. Quando chegou a minha vez de falar... Eu pedi para esse grupo de cantores e compositores, eu perguntei para eles... O que que a Madonna estava fazendo no Japão? E eles olharam para mim... E falaram, mas essa pergunta é estúpida. Eu falei, não, o que que ela está fazendo no Japão? E um deles falou, ah, ela está fazendo shows. Sim, ela está fazendo shows. Mas o que que a Madonna está fazendo no Japão? E aí outra pessoa falou, ah, ela está entretendo os japoneses. Sim, ela está entretendo os japoneses. Mas o que que a Madonna está fazendo no Japão? E alguém falou, ah, ela está ganhando muito dinheiro. Eu falei, sim, ela está ganhando muito dinheiro. É por isso que ela tem o próprio jato dela. O que que a Madonna está fazendo no Japão? E eles não tinham outras respostas. Daí eu olhei para eles... E eu falei, ela está discipulando uma nação. Você deveria ver o olhar na cara deles. Eles nunca haviam pensado nisso antes. E ali estavam cantores e compositores cristãos. Mas eles não pensam em termos de discipular nações. E eles não veem o trabalho deles como artistas. Como uma ferramenta para discipular nações. Muitos artistas cristãos estão ocupados entretendo a igreja. Eu tenho uma boa amiga minha que se chama Nancy Piercy. Ela é conhecida nos Estados Unidos como uma das primeiras apologetas cristãs mulheres. E ela foi convidada para falar na igreja em Belo Horizonte. Lá na Lagoinha. Vocês conhecem as igrejas lá? Ela estava lá um ano atrás. E eu me falaram que tinha quatro ou cinco mil pessoas lá para ouvir ela falar. E na semana seguinte, veio um grupo de cantores cristãos ali na mesma igreja. E eram quarenta mil pessoas no show deles. Isso mostra a mente da igreja evangélica moderna. E muitos cantores cristãos e cantores cristãos estão ocupados entretendo a igreja. quando eles poderiam estar usando os donos e as habilidades deles para discipular suas nações. E que tragédia! O que esse homem entendeu, ele entendeu que a arte ela molda a cultura. E a cultura está acima da economia, da política e das instituições sociais. Então, se você tem os compositores, você não precisa de advogados. Porque os advogados vão seguir os artistas. vocês entendem o que eu estou falando? Os artistas, eles pegam as ideias novas e eles popularizam elas através do filme, da música, da poesia. e as ideias deles moldam a cultura. E os negócios, as leis, a arena política, a arena social, estão todas abaixo da cultura, no sentido de escorrer da cultura para eles. Então, os artistas, eles acabam não contando não somente a sua cultura, mas as leis e as estruturas da sociedade. Agora, eu gostaria de mostrar alguns vídeos para vocês. o primeiro é um grupo lá de Porto Rico, e ele é chamado de Gran Combo. Quantos de vocês ouviram falar do Gran Combo? Ninguém? Mesmo? Eles são um dos grupos top latinos por mais de 30 anos. E essa primeira música que eu vou tocar para vocês ela não estava nas paradas, não só em Porto Rico, mas em toda a América Latina. Ela estava no topo das paradas, desculpa, não só em Porto Rico, mas em toda a América Latina. 35 anos atrás. Se vocês quiserem levantar. Porque tem gente que ouve essa música e quer dançar. Então, se vocês não podem levantar. Você pode ouvir mais um pé ou dançar. Mas eu quero que se levante, por favor, se levante. Queridos, escutem a mensagem dessa homocida. aceita mensagem dessa homocida. O que é isso? O que é isso? O que é a mensagem dessa música? Qual que é a mensagem dessa música? O que é isso? 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 Nada! Nada! Ok, português. Essa música foi lançada em 25 anos atrás. Foi a música número 1. Foi a música número 1. O Caribe. O Caribe. E toda a Turca Latina. Muito bom. Há alguns anos atrás. Há um banco lá em Porto Rico. Que estava preocupado com a economia portoriquena. E eles comissionaram. Uma universidade lá em Porto Rico. Para que eles fizessem um estudo. Para ver o que tinha de errado ali com a economia portoriquena. Por que ela estava indo tão mal. Seis meses depois. Os pesquisadores voltaram para trazer um relatório para o banco. O problema com a economia portoriquena. Eles falaram que o problema com a economia portoriquena. Era a cultura. Havia uma cultura. Havia uma cultura. Of laziness. De seguiça. Havia uma cultura. Onde o trabalho era considerado uma maldição. E era por isso que a economia estava indo tão mal. Se uma nação ela vê o trabalho como uma maldição. Isso vai trazer consequências econômicas para a nação. E o banco disse. Como que a nossa cultura ficou desse jeito. E o que a universidade falou. Foi a música. As mensagens da cultura. Ou de uma cultura. E eles falaram especificamente. Que era a música do Grand Combo. E era especificamente essa a canção. As mensagens dessa canção eram sobre preguiça. Sobre machista. E isso teve um impacto na maneira que as pessoas trabalhavam. E a economia sofreu. Então o banco. Foi lá para o Grand Combo. E pediu para eles se arrepender. E pediu para eles se arrepender. Não pensem que o banco usou esse termo. Não pensem que o banco usou esse termo. Mas foi isso que eles pediu para eles fazerem. E então o Grand Combo ouviu que eles tinham argumentado. E aí? 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 Você pode ver com esse vídeo, eles estão de idade agora, eles estão de idade agora, eles estão de idade agora. E você pode ouvir o seu mensagem. Era um tempo difícil de muitos retos e problemas, mas o nosso povo os pensou. Nós fizemos juntos, trabalhando forte, com uma missão em mente, echar para frente. Hoje, ainda estamos luchando contra as adversidades que dia a dia nunca havia. A batalha não se afundiu. O nosso puerto rico não é muito bem, vamos para frente, vamos soñar. Vamos pensar em grande, assim fizemos nós em aquelas coisas, e o continuamos fazendo agora. Temos que ser positivos. Não esperes que ninguém paga por ti. Nós vamos reescrever um dos fracassos de frascos. E queremos que todos, todos, a alma. Hagamos que o puerto rico leche para antes. Eu me levanto por da maña, salva na cama, salva no rame a frente. E nos marcha em palante, nunca vai para trás, vai para trás. Eu vou de viejo a mano em viva e me senti a ir lá ausente. E me descibo a olvidar e nunca vai para trás, vai para trás. É a cena de abanço, é o dia dos proveitos que ganam mis sabichuelas, a mim vai a ti e nunca vai atrás. A rato se abriu em grande, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na fila, com os demas e nunca vai atrás. A rato se abriu em grande, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita. A rato se abriu em grande, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita. A rato se abriu em grande, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita. A rato se abriu em grande, um palmo no é na vanuita, um palmo no é na vanuita. podem cantar profeticamente a uma cultura? Podem? Podem. Sim, podem. Mas não é o baixo do tempo. Os artistas cristãos fazem coisas religiosas. Eles ministram o louvor. Eles pintam o quadro de Jesus. Eles escrevem poemas sobre Jesus. Isso é ruim? Não. É bom. Mas é para a igreja. Por que os artistas cristãos não se tornam aqueles artistas baladeiros? Eles falam profeticamente para falar profeticamente a culturas. Quando a igreja está viva, ela é a fonte para as artes de uma nação. A igreja deveria encorajar os artistas que estão na igreja. Não simplesmente para fazer arte para a igreja, mas para fazer arte para a cultura. geralmente no Brasil, não sei se você não trouxe para isso. Eu não sei. Mas no Brasil, quando um artista se converte, a primeira coisa que o líder dele, o pastor, diz é que ele sai daquela banda de cantar, porque aquela banda é do mundo e tira o artista da área de influência dele. Ele fica limitado a cantar para a igreja. e ele fica limitado a cantar para os cristãos. Eu sei. E isso está errado. Mas isso é uma reflexão daquela divisa entre o sagrado e o secular. Se você é um artista e você se torce cristão, você tem que fazer coisas espirituais e não coisas seculares. Aqui tem um outro vídeo. Vocês vão reconhecer ela. É a Madonna. E isso é chamado A Kiss. Tinta-se de Esse beijo cuidou o mundo todo. Faz mais ou menos dez anos. Foi na MTV. Um show global. Milhões de jovens assistiram isso. Isso foi intencional? Sim. Ela sabia o que ela estava fazendo. E qual que era a mensagem dela? Liberdade sexual. Parada de amor. Sexual freedom. Eu não sei o que é. Sexual freedom. Homens podem fazer com homens, mulheres com mulheres. Isso foi dez anos atrás. E hoje. Não é somente homens com homens e mulheres com mulheres. Você determina a sua própria sexualidade. É aí que nós estamos hoje. Sim. Sim. A Madonna chegou a fazer um show do Brasil alguns anos atrás em São Paulo. A Madonna chegou a fazer um show do Brasil. Sabíamos que eu vou ali em São Paulo. Ela é amada pelo público homossexual aqui no Brasil. E aí nós estávamos no metrô. E eu nunca vi tantos homossexuais. Eu nunca vi tantos homossexuais. E eles estavam se beijando. E para mim foi meio chocante. Para mim foi meio chocante. Eu nunca tinha visto tanto. Eu nunca vi tantos homossexuais. E assim, sabe, assim, beijando no copo. E todos eles tinham faixas, assim, tipo, eu amo uma dona. Então, isso realmente reflete na cultura das pessoas, né? Então, isso é exatamente certo. Mas não são simplesmente homossexuais saindo do armário e beijando em público. E o que eles querem fazer é fazer você aceitar o padrão deles. Não é simplesmente que eles querem ver o padrão deles. Mas eles querem que você aceite o padrão deles. E se você não aceitar o padrão deles, eles vão te esmagar. É isso que está acontecendo. Onde estão os cristãos? Assistindo o som da Madonna. Como que podem, José? Como que os artistas cristãos não estão sendo encorajados e apoiados? Para estarem na praça pública. Para trazer mensagens. Para trazerem mensagens. De beleza, de verdade, de verdade ou de esperança. Não para counter a Madonna. Mas para mostrar proativamente um mundo diferente, uma realidade diferente. Eu estava compartilhando essas coisas alguns anos atrás, lá em Worcester, na África do Sul. Eu estava em uma época que a Darleen estava fazendo lá. E quando eu cheguei nesse momento da aula, dois homens que tinham me convidado para vir, que eram os líderes da escola, vieram aqui na frente, e eles me pediram para eu sentar. Agora, esse era um grupo de líderes de Jogul. Eles eram de 50 nações diferentes. E tinham mais ou menos 150 pessoas ali nessa época. Era um grupo impressionante. Pessoas do calibre de vocês, mas de 50 nações diferentes. Era um grupo muito rico. Então eu me sentei, e assim que eu sentei, uma jovem se levantou. E ela estava chorando. E ela falou com a mim, Obrigado. Eu amo escrever música. E você é o primeiro líder cristão a afirmar esse meu nome de escrever música. Ela falou que eu tenho uma gaveta cheia de música lá em casa. Mas eu nunca as canto. Porque o meu pastor fala que a música é do diabo. E ela estava chorando. Por anos. Ela escondeu o talento dela. Porque ela achava que era maligno. E ela disse, Obrigado. Ela se sentou e daí um jovem se levantou. E ele falou, Eu venho de uma nação que o mundo considera retrógrada. E ele falou, Na minha nação a gente trata as mulheres horríveis. E ele falou, Quando eu vou para casa, Eu quero começar a escrever canções Sobre as coisas lindas do meu país. E eu quero começar a escrever canções Sobre a dignidade das mulheres. E ele se sentou. E aí outra pessoa se levantou. E depois outra. Durante 45 minutos. Um jovem depois do outro. Um jovem artista depois do outro. Se levantou. Para dizer que eles haviam ouvido O que eu havia ouvido. E eles queriam usar a sua arte Para discipular a sua nação. Foi um tempo poderoso. Quando o último se sentou. Os líderes da escola chamaram os 35 no palco. Todos os sobrinhos, o restante da escola se levantou. E nós oramos sobre eles. Liberando eles. Para usarem os seus dons. Para discipular as nações. E você sabe hoje aquela base. Não da base. Today da base. Fundamento da base de busca. É a nation of that base. É a de arte. É a de arte. Tudo é voltado para a época. Para a gente dela levar um... That is very encouraging. Very good. Isso é muito encorajador. Por exemplo, nós vamos construir lá um teatro. Para a vida de pessoas que trabalham no teatro. Sim. Tem três cantores que fizeram a teto lá, que concorrem internacionalmente no The Voice. Então, o fruto permanece lá. Então, o fruto permanece lá. Leitado. Thank you. Isso é empolgante. Durante anos... Eu tenho falado em bases de Jocum. desafiando os Jocumeiros. Para criarem uma escola desses artistas. A Jocum tem escola de adoração em todo o mundo. E isso é bom. Mas nós precisamos de artistas cristãos. Que venham se tornar esses artistas que vão falar profeticamente a cultura. Então, talvez seja isso que esteja começando a acontecer lá em Buster. Uma outra história e um outro vídeo. Isso daqui vem de uma base de Jocum lá em Porto Rico. Eu ensinei nessa base durante seis anos. E eu amava ir para essa base. Porque eles entendiam a cosmovisão. E eles atraíam artistas. Então, não eram somente artistas. Mas era a cosmovisão na arte. O primeiro ano que eu fui para essa base. Eu estava escrevendo um livro sobre a dignidade da mulher. E o que eu estava ensinando para eles era o que eu estou ensinando para vocês essa semana. Sobre cosmovisão. Mas como eu estava escrevendo um livro sobre as mulheres. Eles pediram para eu ensinar em uma das noites ali sobre esse tema. Eu falei sim. E naquela noite. Eu ensinei sobre o coração materno de Deus. É uma mensagem maravilhosa. Que Deus geralmente usa nas vidas de homens e mulheres. E essa foi a primeira vez que eu ensinei esse assunto. E depois de uns 15 ou 20 minutos. Eu percebi que as mulheres desse grupo estavam chorando. Porque elas nunca haviam ouvido nada parecido com aquilo. E elas nunca haviam ouvido isso antes de um homem. Eu sou cara cabeça dura. Então eu não parei. E eu continuei ensinando. E 5 minutos depois. Os homens estavam chorando. Homens machistas. Você sabe que homens machistas não choram, né? As meninas choram. Mas os homens não choram. Então não sejam uma mulher. Certo? E daí estavam aqueles homens. Esses homens machos. Jorando. E eu precisei parar de ensinar. E daí o líder da base veio até aqui. E eu fui me sentar. E ela liderou um momento de 45 minutos a uma hora. De confissão. E arrependimento. E os homens estavam vindo à frente. E pedindo perdão para as irmãs. Pedindo para as irmãs perdoarem eles. Pela maneira que eles haviam tratado elas. E depois de um tempo. As mulheres começaram a se levantar. E elas estavam pedindo perdão para os homens. Por causa do ódio que elas tinham no coração delas. O ódio que elas tinham no coração delas em relação aos homens. Por causa da carença que os homens tratavam elas. Foi uma noite impressionante. De pessoas lidando ali a nível profundo. Com essa questão da cultura machista. Aí no ano seguinte. Quando eu voltei lá. Dois homens poetas vieram falar comigo. E eles queriam compartilhar comigo. Alguns dos poemas que eles haviam escrito. Sobre a dignidade da mulher. Daí um jovem veio falar comigo. O nome dele era Miguel Rodrigues. O Miguel era da Colômbia. E ele era um cara que aspirava a ser um cineasta. E ele falou. Desde que você esteve aqui no ano passado. Nós fizemos um filme. Sobre a dignidade da mulher. Era um filme de 45 minutos. Não era tão bom. Bom bastante que você fez no cinema. Mas para um grupo de jovens da idade de vocês. Para ter essa visão em criar um filme. Ele era bem impressionante. Eles fizeram um roteiro. Eles atuaram no filme. Chamaram alguns adultos também para atuarem no filme. Eles produziram e dirigiram o filme. E eles me mostraram esse filme. E era bem impressionante. Daí um jovem veio falar comigo. Não lembro o nome dele. Mas eu vou lembrar. Ele é um cantor, compositor. E ele falou. Devo. Desde que você esteve aqui no ano passado. A gente escreveu 11 canções originais. E música para filmes. Como que é o negócio? Filme. Música para filmes. 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 Sobre a dignidade da mulher. O nome dele era John Ray. Um músico muito talentoso. Então esse grupo da base. Toured. Porto Rico. Fez uma turnê lá em Porto Rico. Não em igrejas. Mas em faculdades. E também nas praças públicas. Cantando a respeito da dignidade das mulheres. Daí eles foram convidados para ir para Colômbia. Para cantar. E depois para a Suíça. Para cantar. E as canções que eles escreveram não eram para a igreja. Mas para uma cultura secular. Que não tinham um pensamento muito elevado a respeito das mulheres. O título de uma das músicas. Não há camisinha para a alma. Você pode ter uma camisinha para o seu corpo. Mas não existe camisinha para a alma. Então isso era típico. E eles estavam falando profeticamente para uma cultura machista. E eu quero mostrar para vocês. Um vídeo de uma das músicas. Esse era o clipe do disco. E eu acho que ele chama, essa música chama Eu Fui Feito Para Você. E é a história de um homem e uma mulher. Que estavam apaixonados. Mas eles estavam esperando até o casamento para consumarem o amor deles. E mais ou menos ali no final do vídeo. Vocês vão ver três crianças. Dois meninos e uma menina. E o primeiro menininho. Puts a rope around the little girl's arm. Ele colocou uma corda ali ao redor do braço da menininha. Como um símbolo de escravidão sexual. E o segundo menininho vem. E liberta essa menina. E agora. Eles são adultos. E eles estão apaixonados. E o casal que está cantando era aquele menininho e a menininha no começo do vídeo. Então curtam. Foi feito lá na Suíça. Só para vocês não ficarem se perguntando. Nossa, Porto Rico, mas tem castelo, tem neve. Música Obrigado. 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 Muito bom. Muito bom. Esse foi o grupo de jogueiros. O grupo de jogueiros. Lá da base da Jogueira em Porto Rico. Vocês conseguem fazer isso? Os esmeraldas. Sim. Os esmeraldas. E eu creio que dentro dessa sala haja cantores e compositores, poetas, pintores. E Deus pode usar vocês com a arte de vocês. Para começar a falar profeticamente a cultura. Por que não? Por que não? Mais um. Isso daqui é de um amigo ou uma amiga minha. O nome dele é Stefan Eicher. Ele é lá da Índia. E o Stefan trabalhava com a organização de comida dos famílios que ele trabalhava. Ele tinha um coração para o pobre. Ele entrou nessa organização. E a gente enviou ele para a África. E ele trabalhou por muitos anos na África. Voltou para a Índia. E passou dez anos trabalhando com os pobres na Índia. Eu estava visitando ele uma vez. E uma vez eu estava visitando ele. E a gente estava no avião de uma cidade para a outra. E ele falou. Daryl, eu estou muito frustrado. E eu falei. Por que você está frustrado? Ele falou. Porque eu amo o pobre. E eu trabalho com pessoas pobres por doze anos. Eu amo esse trabalho. Mas eu sou um pintor. E faz anos que eu não pinto. Eu deixei a minha pintura de lado. Para que eu pudesse ajudar os pobres. E eu olhei para ele. E eu falei. Stefan. Quem falou para você? Que você sabe sobre ele. E ajudar os pobres a ouvintar. Eu não sei de onde ele teve essa ideia. Mas ele tinha essa ideia. E essa pergunta. Quebrou uma caixa dentro da mente dele. Você está querendo dizer que eu posso fazer minha arte. E ajudar o pobre. Por que não? Deus fez você. Um pintor. Um pintor. Um artista. E ele te deu um coração para os pobres. Integra essas duas coisas. Não escolha entre elas. E isso foi dez anos atrás. Isso foi dez anos atrás. E é impressionante o que Deus fez com esse jovem homem. Uma das coisas que ele fez. Uma das coisas que ele fez. É que duas vezes por ano. Ele reúne um grupo de jovens artistas indianos. E eles pegam uma questão de injustiça. Na sociedade indiana. E eles pintam juntos. E durante uma semana eles pintam juntos. Cada um trazendo sua própria ideia. E seu próprio estilo de arte. E eles pintam juntos por uma semana. E daí eles têm uma exposição. E eles convidam a imprensa. Líderes da comunidade. Políticos. E eles convidam pastores. E pessoas de negócios que são ricas. Para a exposição deles. E isso dá oportunidade. Para eles através da arte deles. Exporem. Uma questão. De injustiça. Na sociedade indiana. Então essa foi uma das coisas que eles fizeram. Eles também entendem que crianças pobres. São a imagem de Deus. Então eles têm aulas. Para crianças de rua. E adultos de rua. Nas ruas de Nova Delhi. Lá na Índia. Tem centenas de milhares de pessoas. Na rua. Lá em Nova Delhi. E eles não têm nem cabana. Eles moram ali na própria calçada. E moram ali na própria calçada. E eles vão para as ruas. E eles têm aulas de artes. Para as crianças e os adultos de rua. Para ajudar eles a entenderem que eles não são definidos pelo fato que eles moram na rua. Eles são definidos por serem a imagem de Deus. Uma outra coisa que eles fizeram foi criar um estúdio de arte. E eu quero mostrar um vídeo para vocês. Dessa galeria de arte. É chamada de arte. E é chamada de arte. Dessa galeria de arte. Reflexões. É chamada de arte. É chamada de arte. Eventualmente. É chamada de arte. É chamada de arte. É chamada de arte. É chamada de arte. Fazia a arte. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BASIL A CIDADE NO BRASIL A PASCO A CIDADE NO BRASIL para eles criarem leis que protegessem as mulheres. Enquanto eles estavam debatendo o que eles iriam fazer, alguém lá no parlamento conhecia o Stefan, e eles entraram em contato com ele e pediram para o grupo deles se eles poderiam pintar uma galeria de pinturas, de quadros, sobre estudo. E eles fizeram pintar. E os quadros deles foram pinturados lá no parlamento. Como um lembrete lá para o parlamento, um diano, da brutalidade com a qual eles estavam lidando. Esse é um cristão. Ninguém conhece o nome dele, Stefan Eichert. Ele não é uma figura nacional. Mas Deus usou ele para falar ao parlamento da Índia. É isso que significa ser esse artista. Eu gostaria que vocês gastassem um tempo agora nas mesas de vocês e conversassem sobre o que vocês estão ouvindo. O que vocês estão levando para casa depois dessa tarde? O que vocês estão levando para casa depois dessa tarde? Pode ir. Obrigado. 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 Eu sou o Certo Norte Público. Trabalho, não agora, né? Mas trabalho na Secretaria de Assistência Social do Norte do Iabá. Sou senhor assistente. O Governo Federal do Brasil tem um programa para ajudar a exploração sexual e infantil. na data de hoje, dia 18 de maio, é feito toda uma ação para a gente menos através do poder público. A arte é fundamental porque ela influencia como ser mesmo político. Influencia a política, influencia todos os áreas. E nesse dia, nessa data, nesse ano, o meu coordenador chegou em mim e pediu para que eu fizesse uma ação através do Clau, palhaço. E nós fomos em duas cidades onde o índice de exploração sexual e infantil é muito alto. Na primeira cidade, foi feito como o programa do Governo Federal. Vídeos, planilhas, slides, cartilhas. Uma coisa bem técnica e metódica. Na segunda cidade, foi feito através de um grupo do Ministério chamado Operação Sorria. que provocou palhaços. E, através da arte, as crianças ali foram alcançadas. E a escola que estava conosco, ela ficou em crise porque as crianças começaram a expor que elas tinham sofrido abuso sexual. E elas começaram a pedir ajuda. Na primeira ação, não houve isso. Na segunda ação, através da arte, houve um alcance, houve uma mudança na mente das crianças. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Uma ótima história. Uma ótima história. Alguém mais, o que você está levando nessa tarde? Nós entendemos que a situação é bem abrangente. Então, eu exemplifiquei na questão daquele quadro de sapato alto das pessoas magicas, que praticavam mais essas coisas. Eu também, desculpa. Aquele quadro que demonstrava o sapato alto, que mostrava que as famílias magicas praticavam mais essas coisas do que os pobres. E eu usei, como exemplo, um casal que tinha um filho, que tinha recursos. E disse para mim que não tinham condições de ter mais filhos. E eu perguntei para eles, na igreja tem alguma família pobre? Eu perguntei quantos filhos eles têm? Cinco ou seis? Eu perguntei, então, eles têm mais condições do que vocês, do que mais filhos? Então, a nossa conclusão é que, na realidade, o processo, ele no futuro vai se votar contra o próprio homem. Criminalizando ou descriminalizando, dizendo que o homem não vai servir para nada. Porque as mulheres estão achando outro substituto. Então, no final, o caçador virá a ser caçado. O que você está levando embora dessa tarde? Mais alguém? O que você está levando embora dessa tarde? Sim. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. I'm very happy. For me. I thought you would be. Eu achei que você ficaria feliz. Porque o que foi falado hoje aqui é o que eu tenho vivido da minha vida ministerial. O que eu tenho vivido da minha vida ministerial. E eu posso dizer que Deus trouxe um entendimento para mim mesmo sem saber exatamente. de uma forma um pouco mais teórica, talvez, né? Tentar não abrir demais, mas... Para mim sempre foi muito clara a questão de que a arte não é... A arte cristã não é exclusiva para dentro do tema do artista cristão. A função do artista cristão é... A função do artista cristão é... A função do artista cristão é diferente para qualquer outro cristão. Ele tem a mesma responsabilidade. E isso é isso. Estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. I am delighted. Quando eu estava lá em Bogotá na semana passada, tinha acho que uns 12 artistas lá naquela conferência que eu estava fazendo, e eles foram muito encorajados por essas palavras. Ele tinha até um cantor ou cantora de ópera cristã. E ele falou que era muito solitário ser um cristão que cantava a ópera. Ele foi muito encorajado pelo que ele escutou. Mais alguém, o que você está levando embora? Ele falou que era muito legal, porque isso traz uma responsabilidade para os artistas. Não só de muito entendimento, mas como alcançar os povos, né? Mas como alcançar os povos, né? Mas como alcançar os povos, né? Então isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, que bom que você ficou encorajado. Mais alguém? Fair and fair. Aí depois é isso. Então, eu acho que eu sempre gostei de fazer poema, né? Eu sempre gostei de fazer poema, né? Mas surgiu, até fiz um outro olhar, né? E a gente tenta soltar um outro palácio para impressionar os crentes. Eu vou te dar um outro palácio para impressionar os crentes. E ele é um poeta. E ele competiu com a poesia dele em convenções nacionais de poesia. E ele ganhou alguns treinos como poeta. E porque ele tem um amor pelas artes, duas vezes ao ano, eles pegam aquele lugar onde a igreja se reúne. E eles transformam aqui no lugar de um centro cultural. Onde tanto cristãos como não cristãos vêm. E eles compartilham suas poesias. Suas canções, seus quadros. E isso traz vida para a comunidade. E a igreja se torna um lugar de comunidade. Onde a arte é celebrada. Ok, a última. Mas a gente nunca tinha visto assim. Foi em 2009, quando o congresso. A gente mora na batista. Mas a gente ainda não tem que fazer muita divisão. E quando a gente começou a falar sobre a igreja. Quando a gente começou a entender. Mas a gente ainda dentro da igreja. A gente só nos chamava nas datas comemorativas da igreja. E agora que a gente está entrando, quando a gente tem que entender. Que a nossa vocação é uma grande coisa que é a gente. E a gente tem que chamar para crianças em situações de igreja. E a gente vai começar a ir no ano que vem para as 20 anos. E o próximo ano, nós vamos ir para o próximo ano. Já deu um histórico de viagem. Excelente. E Deus abençoe essa obra, esse trabalho. E eu entendi quando a gente vai dar a explicação. Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Eu sou um sonho, sou um bom, muito digno. Para criança, ela se entende. Porque essa habilidade era muito importante. Então, para mim, para mim. Eu tenho um casal amigo que eles criaram um centro comunitário lá em Kansas. E naquela cidade é um lugar de vida. Tem centenas de crianças e adolescentes que estão aprendendo a dançar, a atuar, a pintar nesse centro cultural comunitário. E esse casal criou um teatro de dança para o balé. E eles escrevem seus próprios balés, eles escrevem suas músicas. E eles fazem balé profissional no centro cíntico lá de dança cintia. E eles são cristãos. E não são coisas religiosas. Eles não fazem na igreja. Eles fazem para a cidade de Kansas. É uma coisa impressionante. Bom, obrigado. E eu acho que amanhã eu quero terminar essa parte. E eu proponho que a gente trabalhe algum material em relação à questão da mulher e das mulheres. Em outras palavras, aplicar o que vocês estão aprendendo em cosmovisão para a dignidade das mulheres. Isso é algo que vocês gostariam de fazer? Sim. Ok. Deixa os moços. Bom. Deixa os moços. E você vai ver o que é amanhã? 8h30. Que horas da manhã? 7h30. 8h30. 8h30. 10h30.